Às vezes, também, ele dava uns cortinhos assim, meu Deus, coração. Ah, é? Ele recebia, chamava, você travando de velho. Você travando, dava um carrinho, ele ia lá e cortava. De todo lado ali, né? Mais consciente. Solta essa porra logo. Tô aqui, pô. Mas hoje ele tá nessa questão, porque ele é exigido também, o estilo de jogo. O futebol também tá se modernizando pra isso, né? Tanto o goleiro quanto o zagueiro, de iniciar uma jogada. É pra abrir espaço, né? Pra abrir espaço, pra atrair o time. Pra ter esse domínio do jogo, com a bola no pé, que você corre menos também. Com a bola no pé e dar essa possibilidade pro goleiro. Então, acaba ele tendo que movimentar mais também, né? Cruzeiro da Depressão concordou contigo aqui, Léo. Fábio dava uns dribles na área que age a coração. Então, ele já dava esses dribles. Ele gostava já. Tá gostando, é, mais ainda. Já gostava, já gostava, já gostava. O cara é surreal. O cara é exemplo dentro de campo e fora de campo. Tchau. Tchau. Tchau.